No Corinthians, o técnico Tite prepara um time que promete pressionar o Figueirense nesse sábado na Arena. O Corinthians, um atacante que saiu do time há pouco tempo, apareceu por lá para dar um oi aos amigos e pode inspirar os colegas na busca pelo gol. Qual é o momento? O momento está lá em cima, o momento abaixo, pouco. Então a gente está no momento de recuperação. Agora a gente está em reconstrução. Por isso, Tite pensa agora em um trio para jogar sábado, Luciano Malcom e Wagner Love. Dois deles vieram conversar e se divertir na entrevista coletiva, digamos, bem entrosados no discurso. Então é isso, o professor pede para a gente ser agudo, entrar na área e também recompor até o fim, marcar até o fim lateral. Não, já falou tudo. O professor pede para recompor e entrar quando a bola estiver do lado contrário. E ajudar o lateral até o final. A dupla aqui na entrevista coletiva hoje foi Malcom e Luciano. Mas o assunto foi um outro atacante que veio visitar o centro de treinamento do Corinthians. Romarinho, talismã corintiano, né? Na minha estreia eu pude jogar a primeira vez com ele, porque ele foi, acho que fez três gols numa partida. Eu fui lá no Paquembu e eu entrei e pude jogar um pouco com ele. Me sinto muito honrado. Conversou com ele aqui hoje? Já deu para dar um alô? Bom, é... Dei um abraço nele e perguntei se estava tudo bem, pô. Ele falou, tudo bem? Eu falei, ah, então a gente está bem, então. Romarinho, um menino de ouro aqui do Corinthians, né? Uma história parecida, assim, né? Os torcedores hoje também põem muita fé no seu futebol. Porra, eu estou bem tranquilo enquanto é isso. Pretendo fazer o meu trabalho e ajudar bastante ao Corinthians. Malcom de frente, bateu! É de Malcom! Alexandre Pato entrou em acordo com o Corinthians e retirou o processo na justiça para a rescisão de contrato. O que o que o Leirão recebeu uma visita que deve ter deixado a fiel torcida com saudade. Uma visita ilustre no seteiro Corinthians. Rô Marinho deve ter batido uma saudade. Qual fiel torcedor não lembra daquele gol histórico? La Bombonera 2012. E é na juventude, como a de Rô Marinho, naquele Corinthians campeão da Libertadores, que Tite aposta para fazer o ataque do timão funcionar mais daqui para frente. Como eu falei aqui, ele perguntou, todos são parceiros, se está faltando isso aqui, chego no Mendoza, Mendoza, falta isso. Ele chega em mim, falta isso. Então, não tem concorrência, é todo mundo amigo, parceiro, e só um está fazendo para ajudar o outro. É, eles aparecem em dupla. Luciano e Malcom, prováveis titulares contra o Figueirense. Melhor vir em dupla para entrevista. Melhor vir em dupla. Melhor vir em dupla. Fica mais tranquilo, pô. E os jovens vêm animando os mais experientes. E o clima no Corinthians é o melhor possível, apesar de toda a reformulação. Capaz de fazer Ralph dar cambalhota no rachão. Isso depois de um treino técnico. Tite fez o que os jogadores mais curtem. Um rachão. Com o dinheiro começando a entrar nas piadas, o Corinthians tem tudo para voltar aos seus melhores dias. Como aqueles, com o Romarinho. É o momento. O momento está lá em cima, o momento abaixo do povo. Então, a gente está no momento de recuperação. E eu e o Luciano, ou quem vai entrar, não sei, a gente vai fazer o máximo para ajudar fazendo gols, dando raça e, se Deus quiser, com a vitória diante dos adversários. É um coisa. É um coisa.